E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com a Long Night A gente está fazendo um DLC chamado God Master Ou Mestre Deus, assim mal porcamente traduzido Hoje vamos fazer a segunda porta, o segundo desafio Mas antes a gente tem que mostrar para vocês quais amuletos a gente escolheu E a gente vai para essa batalha usando Mestre de Corrida, Corte Rápido, Corpo Firme, Ferrão Longo, Marca do Orgulho e Glória do Mestre Ferrão Como tem um slot a mais eu coloquei a Glória do Mestre Ferrão Como a gente enfrenta inimigos individuais, acho difícil usar isso Mas vamos lá, está aqui a segunda porta, o segundo desafio Panteão do Artista Está aqui os vínculos que você pode ativar ou não Cada vínculo reduz os seus recursos Ferrão diminui dano, carapaça diminui o número de carapaça que você tem Amuleto, arranca todos os seus amuletos E alma reduz também, quantidade de alma que você pode coletar A gente está jogando no simples, né? Sem nada disso é de vossa, está aí doido E a gente já vai começar Conforme o que é necessário para abrir essa área Você precisa de um determinado número de chefes aí enfrentados Os chefes que a gente mostrar são os chefes que são necessários Para abrir o Panteão do Artista Espero não tenha sido muito confuso Apesar de eu ser Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira Que não é moleza, hein? Tem sempre uma mensagem de carinho aí Então eles têm muito carinho por nós Vamos lá Primeiro é o cheiro O cheiro É tranquilo, ele fica andando de um lado para o outro É só isso Daqui a pouco ele começa a aumentar o número de espadas que ele tem Já mantou Só para ir com cautela Não precisa ser muito bruto contra ele, né? Só com calma São mestres consecutivos, né? A gente não pode perder Tranquilo, né? Por isso que é importante o corpo firme Para você não... Para você poder bater bastante no bicho sem... Sem empurrar O mestre das almas, lembra? O meu trabalho, isso aqui Tem hora para carregar Uma carguinha tá bom Vamos dar uma carguinha? Não tem problema Vocês lembram? Lembra do trabalho? Acho que foi, sei lá, sétimo vídeo, décimo vídeo A gente enfrentou isso aqui Nossa, foram horas para a gente conseguir derrotar Só que ainda não acabou A gente só tomou dano porque a gente quis acelerar Senão não teríamos tomado dano não, viu? Hum, esse para mim é o pior É o pior de todos Disparado Eu tenho problema com esses projéteis assim Ai minha nossa, ai minha nossa, ai minha nossa Devotamos um, carrega e vai dar trabalho Se prepara Ai minha nossa, ai minha nossa Vamos afastar um pouquinho, carregar Um amuleto Um amuleto que talvez seja interessante contra esse O cara passa robusta Mas não dá para Não dá para abusar Ai minha nossa Vamos carregar A gente tem dificuldade, eu não mito Não mito que a gente tem dificuldade nesse cara Vamos carregar Acho que dá uma carga, ou duas Uh, essa é bom, hein? Essa é bom Meu chefe favorito Disparado, meu chefe favorito nesse jogo Agora, hein? Ah minha nossa Agora a música é sensacional Estão temando muito com esse ataque A gente não tinha pulo duplo quando a gente fez ele a primeira vez Sem dano, hein? Viu? Sem dano, hein? Sem dano Agora uma área de descanso Que a gente merece Como a gente tem a benção de salubro Ela vai carregar aquela bolinha ali pra gente E vamos para a próxima área Que agora Agora a coisa vai pegar Esse bichinho aqui é só fazer ele quicar É só, né? É só, né? Só mais ou menos Mas é muito mais tranquilo Usando uma extensão, né? Os amuletos de extensão Agora é só fazer ele a segunda fase Agora esse é o bicho, hein? Nossa Já tá na segunda fase A gente Puxou no dano Opa, opa Totozinho 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 Opa A minha nossa Acho que dá pra carregar Dois Aí, aí, aí Bem devagarinho Bem devagarinho Oh, minha nossa Ah, deu tudo certo Muita tranquilidade, né? Vocês podem, como vocês viram É só ficar na queninha Esse aqui é tranquilo Só porque eu falei Só porque eu falei Que é tranquilo Tô tomando essa Esse desacerto A gente se atrapalhou um pouquinho Confesso que não é difícil Mesmo Agora o receptáculo quebrado Isso dá trabalho A carguinha Tranquilo, né? Grudou Bate nele Até enjoar Essa olhadinha que ele dá É cruel Dá uma tristeza De ter derrotado ele Muito bem Chegamos aí No amiguinho Que vai falar alguma bobagem Pra gente Ah, os deuses Não vão nos livrar Desse cisco Problemático Como ele nos testa Vendo este verme Levantar sua arma Imunda aos deuses Tu tens sortes Além da sorte Ó, mísero Tu tens sortes Além da sorte Ó, mísero Os deuses deste panteão Por razões Além de nosso entendimento Te permitem entre eles Verdadeiramente A punição divina Que planeja pra você Será inestimável Prepara-te Prepara-te É Agora Meus amigos Agora é tenso Vamos brincar aí Com um Mestre da pintura Xeô Xeô A gente não está indo bem Mas pelo menos Ele tem esse momento De descanso Acho que o ataque Mais problemático Dele é Esse amarelo Descarregar Hum, toma Isso não vai bem Opa Que bom Que ele Tomou um dano bom A gente se complica Muito Nesse Uh, conseguimos Olha, a gente não foi bem Mas a gente conseguiu Então ele reverencia a gente Um bom mestre Do ferrão E aí a gente conclui Mais uma Mais um desafio Tempo e 12 minutos Não foi ruim Não foi ruim de tudo A gente não teve um desempenho Muito bom No No Xeô Não Xeô Xeô Uma vez derrotada Aparece essa medalha E aí Se vocês quiserem Reprisar o chefe Eu acho que vocês podem Tentar de novo Jogar ali Mas se vocês quiserem Direto Vocês entram Nesta área E vão até Aqui o final Aqui estão todos os chefes Que a gente enfrentou Né E aqui ó Já aparece os do primeiro desafio Primeiro panteão E aqui o do segundo panteão A gente pode Reprisar ele E ir Aumentando a dificuldade E é isso aí pessoal Hoje Hoje é só Hoje é só Vocês gostaram? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente está fazendo Uma playlist enorme De Hollow Knight A gente jogou Esse jogo Completo Dizemos muito mais Que 100% Até onde a gente está Estamos fazendo Todos os DLCs E agora Esse DLC God Master Também Que é uma lindeza É sensacional Tem Parece que tem Finais Tem secretos A gente vai Abrir O máximo que der Nessa Nesse DLC Deixa um comentário Aí pra gente Que a gente sempre gosta De estar lendo E fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva a misante